Deus deu a sua palavra e grande ao exército dos que anunciam a Boas Novas, muito bom ter sua companhia e audiência mais um Boas Novas no Aúdio. Hoje vai ser um programa sensacional, uma história de vida maravilhosa e, claro, muito boa música que você vai curtir hoje com os nossos convidados aqui no Boas Novas no Aúdio. Antes de eu apresentar, vou para a Central de Semeadores com o Ronaldo. Tudo bem, Ronaldo? Tudo legal, André. Como é que está aí, meu amigo? Olha, uma coisa que tem sido interessante, muitas pessoas de Adema, Osasco, ali da região metropolitana de São Paulo, assistindo a Boas Novas. Eu estava semana passada lá e tem alguns carros que tem televisão e eu coloquei, olha, o sinal da Boas Novas pegando perfeito lá, amigão. Muito interessante e acho que tem muita gente ligando aí também de São Paulo, né? Sim, sim mesmo, André. Nós temos pessoal de Itaquera, pessoal de Itacoaquecetuba também. Tudo região metropolitana, perfeito. Quase que agarrou aqui, né? Estou treinando bastante. Como é que é essa segunda cidade aí? Itacoaquecetuba. Fala rápido agora. Itacoaquecetuba. Pronto, aí ó, já está bom. Eu já estou treinado em Jacarepaguá aqui no Rio, né? Pronto. E você ditou. Olha, inclusive, André, olha aqui, bem lembrado aí, o pastor Epifânio Pereira, que ele, inclusive, é do Conselho de Pastores lá em Osasco, São Paulo, né? Volta e meia ele dá um alô aí pra gente também. Um grande abraço ao pastor Epifânio. Agora, André, além de São Paulo, nós temos o Claudio de Onô Cardoso lá do Pará falando com a gente. A Elisabete Rosa de João Pessoa na Paraíba. Então, pessoal pelo Brasil todo, ligando, participando, São Paulo 5.1, como você falou. Agora, o Rio de Janeiro aqui no 5.1, né? Belo Horizonte lá no 22.1 e outros lugares do Brasil também. E, claro, sempre o desafio é maior do que onde a gente acaba chegando, né? Parece que Deus sempre permite a Boas Novas realmente não parar, chegar, alcançar, mas nunca poder descansar e dizer assim, pronto, acabou. Não, sempre continua aí as demandas, não é verdade? E é por isso que os desafios continuam nesse 25 anos a gente chamando o pessoal pra participar conosco, inclusive aí nesse desafio dos 25 anos que a gente quer doar pra você um livro da história da Boas Novas. Basta você semear, entre em contato com a gente, semeia a partir de R$ 50, é o desafio desse mês de março, desses 25 anos da Boas Novas, ofertas a partir de R$ 50. a gente vai enviar pra você este livro da história da Boas Novas. Entra no site da Boas Novas, conheça um pouco mais, conheça essa história, viva essa história, tá certo, gente? Vem semear. Vem semear, Ronaldo. Você faz tão parte, eu acho, do livro. Tem uma foto da sua mãe aí também participando contigo aí, não tem negócio aí dentro desse livro aí? Tem, tem. Justamente na central de mantenedores, lá em Manaus, né? Parece que tá no sangue já, né, André? É, irmão, tá passando. Obrigado, tá, professor Ronaldo? Tem jeito, tá em Manorma, né? Um abraço pra você aí, pra irmã Norma que tá nos assistindo aí. Ela tá em Manaus, né, agora, né, Ronaldo? Tá, tá em Manaus. Um grande abraço, tá bom, pra todos os colaboradores também, Manaus, Belém, São José dos Campos, onde a Boas Novas mantém aqui centrais de produção. Um grande abraço pra você, que é o nosso semeador. Olha, além de boa programação na televisão, a Boas Novas também começa a fazer uma transição pra ter boa programação em plataformas digitais. principalmente pras crianças. A gente faz tanta produção infantil e a gente detectou também que muitas crianças não gostam muito mais de assistir televisão, não, gente. Mas gostam, sabe de quê? De aplicativo, de celular. Dá um celular na mão de uma criança que você vai ver, ela mexe tudo. Pensando nisso, a Boas Novas criou um aplicativo que trouxesse bons conteúdos com bom filtro. Um dia desse eu tava brincando, dei pra minha filha que gosta muito também, ela abriu no YouTube e botou num vídeo infantil, daqui a pouco tava vendo um monte de vídeo que não tem nada a ver. Então, às vezes, é perigoso, ó, a criança tá ali manuseando sozinha e tem acesso a conteúdos inapropriados. A Boas Novas criou um aplicativo chamado Gospel Kids, que vai ter histórias, música, vídeo, instrumentos. Olha, um conteúdo maravilhoso edificante pro seu filho. Veja só. Olá, tudo bem? Eu sou o Tito. Já imaginou seu filho fazendo uma viagem incrível comigo pela palavra de Deus, com muita diversão e interatividade? Isto já é possível aqui, no Gospel Kids, o mais novo e completo aplicativo infantil cristão do Brasil. Para crianças até 6 anos, eles têm muitos vídeos, brincadeiras, jogos, músicas e atividades lúdicas que vão ajudar no crescimento espiritual e no aprendizado dos seus filhos. Para baixar é muito simples. Basta acessar a Play Store do seu smartphone Android. Os pequenos vão amar explorar os 5 universos de um novo mundo comigo. Você pode acessar o site gospelkidsapp.com ou então baixar para o seu aplicativo apenas para o Android. Se você tem um iPhone OS e ainda não está disponível, mas Android gratuitamente, você pode baixar, baixa e dar a mão do seu filho. Você vai ver que parece que ele conhece tudo de cor, já usa há 10 anos, vai saber manusear tudo e conteúdo que edifica a sua casa e seus filhos, tá bom? Eu vou para um rápido intervalo, daqui a pouco eu volto. Uma alegria muito grande receber aqui para falar uma história de vida, gente. Daria um filme, daria um livro muito grande aqui, claro, muito bem acompanhado também de músicas aqui. Eu estou falando da cantora Tatiane Belchiotta. Tatiane, obrigado pela presença. Você está muito bem acompanhado pelo esposo, esqueci o nome dele. Eduardo. O Eduardo e o músico Robson. E o Robson, Eduardo Robson, obrigado também pela presença de vocês aqui. Tiane, obrigado pela tua presença aqui. Daria um filme ou não daria a sua vida? Na verdade, não. Teve a ver com televisão muito, né? Se não fosse um filme, um programa de televisão. Foi um pouco o que aconteceu com a sua vida, não foi? Foi. Fala um pouquinho para a gente, assim, de como começou essa questão de inserção e como parece que a participação sua em um programa de televisão deu rumos diferentes para tudo que você pensava. Deu rumo sim, porque eu era simplesmente uma vendedora de salgados, de rua, né? E sempre gostei muito de música. Desde bem nova, eu sempre gostei muito de música. Eu fui solista de um coral da escola. É legal. Quando eu tinha uns 12 anos, eu estudei numa escola em Ricardo de Albuquerque, escola municipal Coelho Neto, e fui solista do coral da escola. Lembra da música que você cantava? Lembro, era um lírico. É mesmo? Era. Com 12 anos cantando, tipo, uuuh. Isso. Meu Deus do céu. Uau. E eu, é, Latraviata. Que isso, gente? Aí eu cantei essa música na posse do César Maia. Ok. Prefeito César Maia. Uau. Legal demais. Faz um tempo isso. Poxa, mas legal demais. E aí, depois, logo depois... Cantora lírica, você... Claro, isso talvez por imposição do coralzinho, ou você gostava de música clássica lírica? Não, o meu professor, na época, era um professor de música, ele se chamava Jorge, e ele fez um teste comigo, e ele falou assim, você se encaixa perfeitamente nessa música, mas era uma música italiana, e eu não sabia falar, e ele me ensinou a cantar a música. Que legal. Aí eu aprendi, mas não exercei mais esse lado lírico. Fiquei mais na música tradicional. E nunca parou. E eu acho muito bonito até essa história sua de luta mesmo de vida e tudo mais. E isso mudou quando você se inscreveu para o The Voice, mas tomou outros rumos, parece, toda essa história. Isso, eu fiquei afastada da igreja durante um tempo, então aí eu resolvi me inscrever num programa de televisão chamado The Voice Brasil, que é da Rede Globo. Legal demais. Isso, aí eu postei o meu vídeo que eu enviei para eles, eu postei no meu Facebook. Sendo que, ao invés de eu ir para o The Voice, um produtor da Record viu esse meu vídeo, e ele gostou muito e entrou em contato comigo e perguntou como era a minha vida, o que eu fazia, né? Aí eu expliquei para ele que eu vendia salgados na rua, na mala do meu carro, e ele perguntou como é que era a minha família e eu expliquei para ele que eu não fui criada pelos meus pais, fui criada pela minha bisavó, que hoje vai fazer 90 anos agora em maio. Que legal, gente. E aí eu fui contando tudo para ele, ele falou assim, sua história vai dar audiência para um programa da Record aqui, do Geraldo Luiz. Você aceita eu gravar uma matéria com você? Eu falei, aceito. Não levei muita fé, né? Eu falei assim, eles são de São Paulo, será que eles vão vir no Rio para gravar comigo? Mas eles vieram. E aí ele perguntou se eu tinha algum sonho na minha vida. Eu falei assim, eu tenho um sonho sim, de montar minha fábrica de salgados, que é uma coisa um pouco distante para mim agora no momento, e de gravar o meu CD. Mas quando tu falou assim, de gravar o meu CD, é porque você já tinha músicas prontas? Não. Ou era uma coisa assim, poxa, um dia eu quero cantar. Não, porque o The Voice Brasil, ele é um programa que ele te dá a oportunidade de você fazer uma gravação de um CD, né? Entendi, perfeito. E você ganha um prêmio, em dinheiro. Então eu queria gravar um CD, mas até então eu estava afastada da igreja, nem pensava em gravar CD, gospel e compor música, nada disso. E a minha vontade era de conhecer o resto da Nese. Aí eles falaram para mim que só viriam gravar comigo, não me falaram nada que eu ia ganhar, ou que eu ia conhecer o resto da Nese. Mas olha Deus já agindo aí, né? Olha, eu gosto muito da música e do cantor Reds da Nese. Talvez de tanto eu via, Deus já estava trabalhando. É verdade. Aí eles vieram gravar a matéria comigo, gravei em Padre Miguel, e cantei algumas músicas com os meus clientes, que meus clientes, eu já tinha avisado a eles que eu ia participar do The Voice, para eles votarem, né? Mas normalmente você com seus clientes, você canta assim, no ambiente, você ficava cantando durante o trabalho? É, eles pediam, quando eu falei que eu fui me inscrever no The Voice, eles falavam assim, qual música você vai cantar? Aí eu falava para eles assim, eu vou cantar uma música do Reds. Que eu cantar, tem como, vocês tocam uma música do Reds? Não, eu sei que eu vou pedir tudo ao contrário do que ele está preparado de partitura. Vamos. Eu sei que tem tudo... É o que? Entra na minha casa, Clara? Não, é Minha Família. Minha Família. Isso, a música dele é linda. Vamos fazer um pouquinho dessa música, podemos? Não. A minha família é a bênção do Senhor, me ensina a tratar, minha família com amor, Edifica a minha casa, para o teu louvor, a minha família é um presente do Senhor. Ah, você cantava com o pessoal e tudo, botou, o pessoal chamou... Enfim, foram na tua casa te visitar para ouvir a tua história ou para gravar já? Como é que foi isso? Não, eles foram já para gravar. Ok. É, porque eu já... Você trabalhando, você em casa... Isso, eu trabalhando, eu na rua, vendendo. Porque eu já havia, depois que eu entrei em contato com o produtor, eu havia mandado a minha história para ele e aí ele já veio logo para gravar. Tatiana, eu estou gravando com você amanhã no Rio. Oito horas da manhã eu estou na sua casa e realmente eles estavam lá. Gravei com a Lívia, Lívia Mendonça. E aí eu contei um pouco da minha história, minha avó estava lá também. Foi uma coisa maravilhosa. Legal demais. Agora, isso acabou crescendo e você foi participar do programa em si, né? E além de matéria, você foi... O que aconteceu daí para frente? Então, eles foram gravar comigo, fizemos a primeira reportagem, né? Aí, lá em Padre Miguel. Aí eles inventaram uma história de que uma pessoa me ligou, me pedindo salgado para entregar em Copacabana. Aí, só que eu fiquei assim, o entrega ou não entrega, era tão pouca a quantidade de salgada, eu falei, eu vou entregar. E a Lívia, entrega, entrega para a gente poder terminar de fazer a reportagem. Aí, quando eu fui entregar, entreguei em um hotel em Copacabana e lá estava o cantor Régio Danese. Ele era o meu cliente. Legal. Ele era o meu cliente. Aí, eu fiquei... Aí, tu cantou com ele, então, ali? Cantei com ele. Uau. Aí, eu fiquei muito feliz de conhecê-lo. Ele é uma pessoa extremamente simpática. Me tratou muito bem. Ele é um cara sensacional. Não só na frente das câmeras, mas depois que dirigiu as câmeras também, ele me tratou muito bem. Ele é um cara sensacional. E aí, eu ganhei a minha fábrica de salgado lá. A Lívia falou, olha, tem as empresas que ouviram a sua história e se sensibilizaram e quiseram te presentear. Aí, me presentearam com a minha fábrica de salgado. Que legal, gente. Aí, eu realizei dois sonhos. Não, todos. Você falou, olha, cantar Régio Danese e fábrica, tudo veio de uma vez. Não realizei a gravação do meu CD. Ainda. É, aí, a Record veio gravar novamente comigo no Balanço Geral do Rio, onde eles chegaram para mim e falaram assim, olha, eu vou te presentear com a gravação do seu CD. E aí, eu fiquei tão feliz, tão lisonjeada com aquilo ali, que eu me perguntei ali naquele momento, o que eu estava fazendo para merecer aquilo ali, para Deus estar me abençoando. Poxa. Né? Eu estava afastada da igreja, não estava fazendo nada para agradar a Deus, assim. E Deus está só me dando de presente aquilo ali. E aí, eu orei a Deus e falei, Senhor, se era a Tua vontade que eu grave um CD realmente e não seja para o mundo, que o Senhor encaminhe tudo da maneira que o Senhor quer. E hoje você está aqui. E hoje eu estou aí. E hoje eu estou aí. O próximo bloco. Deixa eu ir para o intervalo. Na volta, a gente continua ouvindo a história do Tatiane e também ela vai contar para a gente um pouquinho das músicas dela. Volta já já. Não sai daí. Quando olho para os montes, de onde vem o meu socorro vem de Deus. Ele é que me fortalece, me dá forças para seguir e caminhar. Meu refúgio é a Tua palavra, nela sei que eu posso me alimentar. Entreguei a minha vida e em paz eu sei que eu posso descansar. Glorifico, meu Deus, pois foi Ele quem morreu por mim na cruz. Eu dedico a minha vida e entrego o meu louvor a Ti, Jesus. Nada vai abalar minha fé, pois eu sei que posso em Ti confiar. A gente estava contando, você que ligou agora a Tatiane, ela falou um pouco da história de cinema que aconteceu de fato de televisão com ela e teve televisão envolvida, onde ela foi chamada por um programa de televisão e deram fábrica, o Regis, você queria conhecer e conheceu ele depois. E no segundo momento a gente estava até contando aqui que não veio a gravação, ainda tinha um sonho para o outro lado de gravar um CD e ter uma carreira musical, como você está convidado para contar com a gente hoje. Como é que foi daí em diante, desse segundo momento até chegar nisso? É, eu já estava bem satisfeita com a minha fábrica de salgado e ter conhecido o Regis e não consegui a realização da gravação do meu CD. Aí a Record me presenteou de novo, fez uma outra matéria comigo no Balanço Geral do Rio e aí me presenteou com a gravação do meu CD. E agora, te presenteou, mas você tinha músicas prontas já? Não. Foi um processo, ganhei um CD, tenho que compor, tenho que ir atrás de... Não, eu não sabia... O esposo é músico, então facilita um pouco também, né? Ela facilita um pouco, mas ela tinha a dúvida se ela deveria fazer, que tipo de CD ela deveria fazer, porque eles não deram a ela, não falaram assim, ó, você vai fazer um CD gospel. Ela estava ainda nesse ponto de decisão, né? Ela pensou assim, poxa, eu ganhei a fábrica, eu ganhei o CD, mas e agora, o que eu faço? É um CD gospel ou é um CD... E aí entrou naquela reflexão e você falou, poxa, Deus tem sido tão fiel comigo... É, Deus estava sendo tão bom comigo, porque a vida de um trabalhador, de um vendedor de salgado não é uma coisa muito fácil, né? Se você ver muitos vendedores aí na rua, é uma vida muito complicada. Então, você realizar um sonho de você ganhar uma fábrica de salgado de 50 mil de uma hora para outra, você realizar a gravação de um CD que você também não teria condições... É algo acima do imaginário. É um sonho que se concretizou e que foi uma realização plena minha. Então, quando eu perguntei isso a Deus, eu falei assim, ó, eu vou gravar um CD gospel, então, vou escolher por um CD gospel, mas até então eu não sabia que a gravação do CD, eu achava que a gravação do CD já vinha com tudo, né? E aí depois eles vieram me avisar, olha, a gravação do CD nós doamos, mas as composições da música você vai ter que pedir alguém ou comprar. e aí eu fui a incógnita que ficou na minha cabeça, porque eu não tinha o dinheiro para comprar as músicas, eu não sabia nem o valor, quando eu fui ver, era mil reais cada música, cada canção. Pior que eu nem sei, assim, tem isso, né? De gente que compõe e vende composições, ok. Uma música legal era mil reais, eu tinha que ter no mínimo dez. Você manda um terceiro sonho agora para a gente comprar as músicas. Já até aqui foi fiel, se for eu, acho que eu ia esticar um pouquinho a paciência do Senhor também. Não, mas aí eu orei, voltei as minhas orações com Deus, falei, Senhor, eu não tenho esse dinheiro, eu não sei compor, eu não conheço ninguém que compõe música, Senhor. Me dá uma direção. Foi uma resposta, assim, imediata. Eu falo que foi resposta via Sedex e Cell. Eita Deus, WhatsApp, né? Eu me levantei da cama e pude ouvir uma canção por inteiro, como se fosse um rádio tocando. E eu dei um pulo da cama, assim, para escrever a canção e gravar no celular. E eu falava com Deus, eu falava assim, Senhor, espera só um minutinho, porque eu vou esquecer a música. E eu escrevi a música toda e eu vou cantar uma pedacinha dela para você. Mas eu quero saber que revelação foi essa. Um, dois, três. Obrigado, Senhor, por tudo que tens feito em minha vida. Saúde é o que eu peço pra família. Que a cura sobressai em minha vida. Pois neste mundo mal só encontro dor. Meu Senhor, atendo meu clamor. Hoje é a Ti, Senhor. Me rendo aos Seus pés. Me perdoa, ó Pai. Eu sou o Seu Filho pródigo e voltei. Eu achei bonita essa gestão dos dois violões. Ele traz uma melancolia mais bonita. Foi mais bonito quando você ouviu no CD ou quando você ouviu o de Deus da primeira vez, assim, o acompanhamento? Não, quando eu ouvi de Deus foi uma coisa... O marido não tocou melhor que Deus, então, não. Não. Não é impossível. Não tem como comparar isso, mas alguém... Você ouviu... Ouvi, ouvi uma canção... Que experiência diferente. E você fica pensando assim, se você tá ficando maluco, se você tá falando com você mesmo, mas como é que você tá falando com você mesmo se tá tocando uma música e só você tá escutando aquela música? E aí depois veio todas as outras músicas. Eu compus não só a música... São composições tão suas as outras. Todas as músicas. A partir daí entrou um lance de função da composição e tu começou... Eu compus não só a música pra esse CD, como eu tenho músicas pra outro CD. Uau. Deixa eu mostrar aqui, a gente tem algumas fotos também, trabalhos e ouvidos pela Tatiane. Coloca pra gente aí, pra gente comentar um pouco do que a gente vê. Isso aí é o que, Tatiane? Fala pra gente o que a gente tá vendo na tela ali. Tá ali também. Vira pra gente ali depois a tela, pra gente acompanhar. Mas alguma coisa com crianças, talvez aí, tem um puppetzinho ali. Vira pra gente ali, Lucas, por favor. Pra gente ver. Pronto. Isso são os meus personagens vivos. Dentro da meu CD, egípcio ou hebreu, que tá aqui. Eu trouxe ele aqui, ó. É um presente pra você. Ah, obrigado. Dentro do egípcio ou hebreu, eu tenho uma música infantil, voltada pras crianças. Então, eu tenho uma patrocinadora, que é a Andréia Personagens Vivo, e ela me patrocinou com os personagens da minha música. Que sensacional. E aí eu canto e as crianças se divertem. E aí? O que a gente tá vendo aí também? Isso aí foi uma feira de saúde que nós fizemos, né? Uma obra social, antes de um show que eu ia fazer na Praça da Guilherme da Silveira à noite. Que legal. Aí nós fizemos aí doação de roupa, aferição de pressão. Esse foi o show que eu fiz à noite na Guilherme da Silveira. Que legal. Ficou muito bonito. E enquanto a gente vê as fotos, desse período da... Enfim, que aconteceu toda essa revolução mesmo no programa e tudo. Até hoje, isso foi há quanto tempo atrás? Olha, vai fazer dois anos. Ok, recente. Mas eu fiquei assim, esse aí foi o dia que eu conheci o Regis. Foi lá em Copacabana. Ah, que legal. Olha aí a foto. É. Ah, sensacional. Foi um hotel lindo em Copacabana. Que legal. A Record me abriu muitas portas, porque eu tive vários patrocinadores que entraram junto comigo. Essa minha capa de CD aí... Deixa eu mostrar até o CD aqui na minha mão, ó. O egípcio ou o hebreu. Isso é uma decisão. Ou você quer servir a Deus ou não quer servir a Deus. Qual? Então, eu tive muitos patrocinadores que me ajudaram e me ajudam. Hoje mesmo eu estou maquiada por uma patrocinadora que fez a minha capa de CD, do Nude ao Rouge. Legal demais. Que é Fernanda Luisa, é uma amigona também. Legal demais. Pessoas que me ajudaram muito. É impressionante, mas eu acho assim que esse nosso bate-papo, a gente está chegando no final, mas veio para injetar muita fé em pessoas que às vezes acreditam que Deus está longe, não ouve e você teve os sonhos tão realizados de maneira às vezes tão mágica, vamos dizer assim. Mais ainda, porque o Régis vai cantar comigo no próximo CD. Olha aí, gente. O meu negócio é por completo. Quando Deus faz, Ele não faz pela metade, não. Quero te agradecer por você ter trazido tudo isso e vamos terminar com uma música? Podemos? Vamos. Obrigado, Tatiana, pela sua presença. Obrigado a você. Deus continua abençoando você e toda a família. Todos vocês, obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Muito obrigado também pela sua audiência. Deus te abençoe. E a gente vai terminar com mais uma música da Tatiana Belchior. No mundo há destruições e há guerras. A falta de paz e de amor sobre a terra, doenças e fome. A falta de Deus é o que se vê. É o mundo caminhando e chegando no fim. Muito sofrimento e coisas ruins. Crianças que sofrem por algo que nem sabe o que fez. São jovens perdidos morrendo por nada. São mães tão sofridas que sentem a dor. De um mundo vazio, sem justiça e sem valor.